Mas você me fala Tá filmando Ó, esse vídeo aqui é dedicado a minha ídola Renata de Freitas Olha ali Renata, vê se você reconhece A casa da rainha, querida Vim fazer um vídeo só pra você ver que eu sou do babado Esse vídeo é dedicado a você Olha aqui o jardim da rainha, ó E o do lado Vou ficar na frente, você vê Ó, uma pose pra Renata de Freitas Deita Minhas amigas patristérrima Guilhermina Guilherme Patiz Olha aqui o Fernando E o Luquinha, acho que dá o nome Cadê o Lucas? E o Boff Todo trabalhado, Renata E aquela estátua bruna de ouro Ai que recalque, amiga Amiga Tu for do babado, você desce a estátua daquela Banhada da ouro na sua casa Você não é Renata de Freitas? Desce a estátua, bicha Se você é a boa mesmo Se você é a boa Fala pra ela Eu quero ver se você é a boa Vamos para saber pra ela nós temos agora Eu quero ver se você é a boa É assim, beijo É assim, beijo Se você é a boa Vou ver se você é a boa E a boa